Hoje estou aqui, eu vim pra decidir Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, você tem que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero seu amor de corpo inteiro Amor melhor que o meu, verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui, eu vim pra decidir Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, você tem que decidir Não sei de ter você pela metade Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Toma cuidado Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Eu vou tirar você da minha vida Menina Vem ficar comigo Os momentos De você que eu preciso O seu amor Me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Nós dois a só Menina Menina Vem ficar comigo Os momentos De você que eu preciso O seu amor O seu amor Me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul As dois a só As dois a só As dois a só Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me enganzei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e sua casa Foi que eu fiquei Fazia um dia tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combinava com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Falei o que o coração Deixar de ser pinhão Deixar de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Não tem amor Não tem amor que vale Falei o que o coração Falei o que o coração Aí não Aí não Aí não aguentei Aí não aguentei Falei o que o coração Aí não aguentei Falei o que o coração Não deixo não Deixar de ouvir Rodão Meu violão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não tem amor que vale isso não E o coração E o coração Música Esta noite eu perdi o sono Pensando em você Falei na cama a noite inteira Com saudades de você Fiquei numa de preta nada Esperando você voltar Deixei a minha porta aberta amor Pra você voltar Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Falei na cama a noite inteira Com saudades de você Fiquei numa de preta nada Esperando você voltar Deixei a minha porta aberta amor Pra você voltar Pra você entrar Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Barga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa Amor Não quero mais viver sozinho Deixei O sereno já caiu O sereno cai, o sereno cai Siririta pra chegar O sereno cai, vou cantar aqui de novo O sereno cai, pra galera delirar O sereno cai Tocador desse pecuado Cai, sereno cai Merece comer galinha Cai, sereno cai Um franguinho arrusteado Cai, sereno cai Bem no fundo da cozinha Cai, cai, sereno cai Você diz que eu sou pobre Cai, sereno cai Baila em casa pra você ver Cai, sereno cai Eu tenho nota de cem mil Cai, sereno cai Pra forrar cama pra você Cai, cai, sereno cai Eu plantei cana caiana Cai, sereno cai Pra chupar de gome em gome Cai, sereno cai Quem tiver amor firme Cai, sereno cai Segura, senão eu tomo Cai, cai Cai, sereno cai Eu vou dar minha despedida Cai, sereno cai Mas vou olhar do bambu Mas vou olhar do bambu Lascado Cai, sereno cai Não tenho um artista bom Cai, sereno cai Igual Demi dos tecuado Oi, cai Oi, cai, sereno cai Oi, cai, sereno cai Oi, cai, sereno cai Oi, cai, cai Oi, cai, cai Oi, cai Oi, cai Oi, cai Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir É outra direção Pra que deletar O nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou, chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Cada vez que ouço O seu nome, amor Não vou negar Não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Não dá Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou, chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Cada vez que ouço O seu nome, amor Não vou negar Não vou negar Não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Não dá pra fingir Não dá Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh Não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance De ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh Oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí